O laboratório Teuto teve um crescimento de 40% em 2011, mais que o dobro da média de crescimento anual do mercado. O Ítalo Melo vai explicar pra gente a justificativa desse crescimento. Tudo bem, Ítalo? Tudo jóia! Vocês trabalham bem focados em relacionamento e em distribuição. Esse é o grande diferencial da empresa? Com certeza. Esse é um dos diferenciais da empresa. O laboratório Teuto sempre teve seu crescimento apoiado através do canal de distribuição, os distribuidores e o varejo. A gente atua fortemente pra estar entregando a nossa proposta de valor, que é o produto de qualidade, confiança a preço acessível e rentabilizando o canal de distribuição. Então, eventos como esse, como a Bradlan, a gente vem mostrar os lançamentos, as novidades da empresa e compartilhar desse crescimento com os nossos parceiros. Ítalo, por que que ter uma estratégia de lançamento tão agressiva como o Teuto tem, traz em resultados? Qual que é o ganho de um laboratório com isso? Então, a gente tem mais de 500 produtos no nosso portfólio. O ponto crítico de sucesso da empresa é a área de lançamentos. A gente tem que continuar colocando no mercado produtos de qualidade, confiança, preços acessíveis e a gente vai continuar fazendo isso. E vocês têm uma visitação bastante grande de pessoas no ponto de venda com os varejistas. Como isso funciona e qual que é a importância desse relacionamento pessoal? Exatamente. O Teuto hoje, ele consegue atingir 45 mil pontos de venda espalhados no país inteiro, nos 27 estados. Essa aproximação com o ponto de venda é importante por quê? Porque a gente consegue identificar oportunidades no mercado e traz isso pra dentro da empresa e consegue entregar a necessidade que o mercado tem. A gente acredita que essa proximidade com o ponto de venda faz com que a nossa reação nas novas oportunidades fiquem mais rápidas. Pra gente finalizar, Ítalo, você comentou comigo antes da entrevista que os similares tiveram um retorno bastante positivo. Em contrapartida, alguns laboratórios acreditam que os similares vão acabar. Qual que é a sua opinião? Exatamente. O laboratório Teuto tem um portfólio completo na área de similar. A gente já faz os testes de bioequivalência e bioexplanibilidade pros genéricos, a gente já faz do similar também. Então, a grande maioria dos similares do Teuto já tem bioequivalência. A partir de 2014, vai ser obrigatório os testes também para os similares. Isso vai criar uma barreira de entrada em relação a outros laboratórios. E quem já tem um portfólio completo e já está atuando no mercado, a gente acredita que a gente vai ter uma vantagem em relação a isso. Obrigada, Ítalo, pela participação. Lígia Favoreto para o portal Guia da Farmácia.